A Alessandra começou a sentir mal há quatro dias. Muita dor de cabeça e depois de dois dias veio a dor no corpo. Muita dor no corpo, a junta, tudo. Não tem nada que não esteja doendo agora no momento. Ela foi diagnosticada com dengue. Mesmo cuidando bem do quintal da casa onde mora, a Alessandra acabou sendo picada pelo mosquito. E na mesma rua em que mora, várias pessoas pegaram dengue nos últimos dias. A vizinha de cima, as quatro pessoas da casa dela pegou dengue. As quatro pessoas. De baixo, duas pessoas teve dengue. E na de baixo, o casal teve e a menininha de dois anos teve também. O que tem complicado a vida dos moradores do Papelão Parque são os lotes que estão vagos e não são cuidados pelos donos. Só nesta rua tem um lote ali no fundo, outro aqui. É um lote que está mais ou menos fechado, tem uma cerca aqui. Mas tem muito lixo. É só chegar aqui na beiradinha que a gente consegue observar para o lado de dentro que tem lata de tinta, garrafa, latinha, vasilha de marmitex vazia. E isso acumula água e vira prato cheio para dengue. Tem até pneus ali, tanto aqui como na lateral do lote. E a gente pode mostrar também logo à frente um outro lote na mesma situação. É um lote fechado. Os moradores não conseguem ter acesso se for para limpar por conta própria e ficam com o problema na mão aqui. Várias outras pessoas dessas casas, nessas ruas aqui, pegaram dengue também? Sim, aqui a maioria está com dengue. Está com dengue. Esse slot vazio tem que fazer alguma coisa pelo slot, né? Bater um remédio que os prefeitos, os vereadores, venham ver a situação nossa aqui. Por aqui moram muitos idosos e essa se torna mais uma preocupação. Nossa, e fome tem medo. Eu já tive derrame, tive infarto, tenho problema de pressão alta e eu fico morrendo de medo. Um boletim divulgado pelo governo federal aponta uma epidemia de dengue no Brasil. O levantamento revelou que em janeiro deste ano foram registrados 40.127 casos de dengue no país. O número é 48% maior que no mesmo período do ano passado. Já em Goiás, nas cinco primeiras semanas de 2022, foram notificados 17.576 casos da doença. O número é 200% maior que o mesmo período de 2021. Os municípios que mais têm casos notificados são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Lusiana. Estamos qualificando médicos e profissionais de saúde no atendimento das pessoas com dengue para discernir o que é dengue, zika, chikungunya, covid e o tratamento dessas pessoas da melhor maneira possível. E estamos com um trabalho intensivo com a Secretaria de Segurança Pública por meio do Corpo de Bombeiros. Tem sido um grande parceiro. Então, com a utilização de drones, a gente consegue perceber dispositivos que anteriormente nós não tínhamos acesso, somos criadores de difícil acesso, que são identificados pelo Corpo de Bombeiros, são repassados para os municípios goianos para que a gente tente frear o avanço dos casos de dengue em Goiás. O serviço do caminhão fumacê está suspenso no estado. Mas em Goiânia, cerca de 540 agentes estão visitando as casas. O trabalho feito é minucioso e conta com a colaboração dos moradores. Onde há água parada, possíveis criadores, talvez uma destinação que não está correta do lixo, que se torna criador do mosquito, às vezes algumas deficiências na própria estrutura do imóvel que precisam ser resolvidas porque estão acumulando água e assim provocando a infestação do mosquito no local.